Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje a nossa aulinha é este lindo modelo, tá? Que eu elaborei com muito amor e carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E se você já gostou, já deixa um like aí pra tá ajudando na relevância do canal. Comenta, compartilha com seus amigos pra ajudar no crescimento, tá? E quando você compartilha com alguém, você pode estar ajudando alguém também que está passando necessidade, tá? Devido a essa grande crise que a gente está enfrentando no mundo, tá? Você, além de estar ajudando o próximo, você está ajudando também o canal aqui no crescimento. E eu agradeço de coração a todos quantos compartilhem esse vídeo, tá? Não é só quem compartilha, mas é quem deixa um comentário aí. Quando vocês deixam um comentário, vocês nos deixam um incentivo pra fazer sempre o melhor pra vocês, vai estar trazendo sempre novidades aqui pro canal. Ok, meus amores? Então, crianças, esse modelo aqui eu fiz um modelo de reveillon no final do ano, só com a lateral, tá? E eu tô com umas seguidoras que me pediram pra trazer a trama completa com a viradinha. Aí, então, eu trouxe ela desse jeito, tá? Ok, meus amores? E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link das minhas redes sociais, tá? E o WhatsApp e o endereço da loja física do Milton Cortes em Chinelos e Acessório. Ele que é parceiro do canal há bastante tempo, eu super recomendo ele, certo? Ele que me fornece todos esses acessórios maravilhosos que eu uso. Ok, meus lindos? E agora, sem mais delongas, que eu já demorei muito, vamos lá aos nossos materiais. Olha que coisa mais linda! Para fazer esse modelo, nós vamos usar cristais de 08mm, vai usar aqui pérola 12, pérola 8, pérola 4, pérola 3, pérola 3, 03mm, fio de nylon de 035, tesoura do tecelão alicate, agulha de 08mm e vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, nós já estamos aqui, ó, com 5 pérola de 04mm e uma pérola 12mm e vamos amarrar. 1, 2, aí, aí, aí. Pronto, aí. Pronto. Nossa, como é chato quando o nozinho encaixa nas pérolas, né, gente? Pronto. Pronto. 4 nozinhos, tá? Eu fiz, tô aqui apertando bastante e entro aqui, ó, na pérola 12 e puxo meu fio. E vou cortar esse excesso, ok? Pronto. Peguei mais 5 pérola de 04mm e vamos entrar aqui, ó, sentido contrário, ó. Meu fio tá saindo por aqui, eu tô entrando aqui onde vocês estão vendo. Com o auxilio, tiro, um alicate, eu vou puxar pra facilitar a minha passada da minha agulha. Pronto. Ficando assim, ok, meus amores? E agora, eu vou entrar aqui em 3, ó, desse jeito. Puxo meu fio. Coloquei aqui, 2 pérolas 4, 1, 12, 2, 4. Certo, meus lindos? E aqui, ó, já ajustei meu trabalho. E o fio tá saindo aqui pra esse lado, como vocês estão vendo. E eu vou entrar aqui, ó, sentido contrário e puxo. Puxei, ficou assim. Eu viro meu trabalho. Opa, opa, opa. Virei meu trabalho. E entro aqui. Ó, ai, ai, ai. E já posso entrar aqui, ó. E puxo. Aqui, quando fica assim, a gente tem que vir aqui e ajustar, tá? Pra ficar bem firminho. Novamente, eu coloquei 5 aqui. Meu fio, coloquei aí 5 e puxo. Agora, eu tô segurando o fio aqui pra não soltar, pra não ficar todo frouxo, ó. Passei em 3 pérolas de 0,4. Puxo meu fio. Aí, já venho aqui e dou uma ajustada, certo? Ficando assim. É super fácil esse passo, ok, meus lindos? Aí, eu vou dar mais um passinho pra vocês. Em seguida, eu vou dar uma aceleradinha até a minha viradinha, ok? Aí, quando eu chegar na viradinha, eu volto aqui com vocês pra ensinar como foi que eu fiz a viradinha, tá? Essa trama, eu já tenho ela no canal, só que ela só tá uma lateral. E eu tô com uma seguidora que ela tá precisando dela por inteira. Por isso, eu vou dar toda a correia, ok? Tanto do lado interno, quanto do externo, ok? Aí, já fica aqui no canal pra vocês, quando vocês precisarem, já tem tanto uma lateral, como a correia toda, de ambos os lados. Ok, meus lindos? E é isso. Passa super fácil, tá? Agora, eu vou dar uma aceleradinha e já, já volto com vocês, bem na viradinha, viu? Como eu passei em três novamente, passo a passo é todo repetitivo. Ficando assim. Pronto, chegamos aqui na nossa viradinha, tá? Para uma 35 e 36, eu tô aqui com sete pérolas de 12 milímetros, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? E aqui, a gente vai fazer a nossa viradinha, ó. Certo? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, a gente vai colocar três, duas pérolas de zero, de 12 milímetros, ó. Desse jeito. Passei aqui, já repasso. Por quê? Porque eu preciso que o meu trabalho fique firme. Quando eu repasso, meu trabalho já fica bem firme, ok? Aí, aqui, opa, opa. Eu ajusto. Certo, meus lindos? E, agora, eu acrescento novamente cinco pérolas de 0,4 mm. Opa, opa, opa. Desse jeito. E entramos aqui na 12, novamente, ó. Fiz isso. Eu vou passar aqui em três. Passei em duas, porque não deu pra passar mais três, tá? Mas, vamos passar aqui em três, novamente. E vamos continuar o mesmo passo que estávamos fazendo no início, ok? Agora, eu acrescento duas pérolas 4, uma 12 e duas 4, ok? Ou seja, quatro pérolas de número 4, de 0,4 mm, intercalado com uma 12. E eu entro aqui, ó, de forma contrária, e continuo o meu passo. Fiz isso, viro aqui o meu trabalho de posição, ó. Entro nessas duas. Puxo meu fio. Vou ter que ajustar bem ajustado. Pronto, ajustamos aqui, ok? Vou passar na 12, novamente. Desse jeito. Não esqueça de ajustar o seu trabalho, sempre, ok? Qualquer folga que tiver, você já ajusta, que é pra ele ficar bem firme, ó. Coloquei mais cinco. E assim, eu vou continuar até completar agora o lado, ó. O lado da correia interna. Quando eu completar, eu volto aqui com vocês, ok? Pronto, meus amores. Terminei, tá? Ficou com seis pérolas pra cá. Fora essas duas aqui, certo? Seis pra cá e seis pra cá. Para o número 36. Mas pro número 37, vocês não vão poder contar com essas. Com certeza, só essas aqui, tá? Aí, vocês aumentam aqui sete. Uma mais sete. E aqui vai dar, com essa, vai dar oito. Pra o número 37, 38. Cheguei aqui no meu final. Eu vou entrar aqui, ó. Nessas cinco. Já pra fazer o meu reforço. E vou puxar aqui. Ajustei aqui. Opa. Ajustei aqui. E agora? Eu já venho com duas pérolas de 0,4mm. E vou fechar minha lacuna, tá? Aqui, ó. Vou passar nessas duas. E nas seguintes. E puxo. Novamente. Passei em duas. Vou entrar aqui nessas duas. Ó. E já passo na seguinte. Meus lindos. E o passo a passo é repetitivo, tá? Eu vou fazer isso em toda a carreira. Tanto de um lado, quanto do outro, tá? Ó. Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Pronto. Cheguei aqui na viradinha, ó. Estou saindo bem aqui, onde vocês estão vendo. Coloquei duas aqui no meu fio. E vou entrar aqui, ó. Opa, opa, opa. Gente do céu. Ó. Ficou assim. Completei aqui. E agora? Vou pegar aqui mais duas. Ó. E vou entrar aqui nessa. Novamente, eu vou pegar mais duas. E entro aqui. Opa. Ó. Entrei aqui. E vou passar pra cá, ó. Vocês estão vendo que vai faltar depois. Quando eu voltar, eu passo nessa parte aqui, ok? Certo? Porque agora a gente vai entrar nessa. Os dois aqui que a gente terminou de colocar aqui, ó. Pra fazer a borda aqui dessa. Aí, aqui, ó. Eu coloquei assim. Três de quatro. Uma de zero três. E mais uma de quatro. E eu volto aqui na pérola três, ó. Deixo essa aqui pra trás. Volto aqui na pérola três. Puxo meu fio. Já dou uma travadinha aí. Ele nem conseguiu ainda travar certinho. Aí, já pego mais três, ó. E entro aqui. Certo, meus amores? Ó. Ficando assim. Cheguei aqui, ó. Eu passo aqui nessas duas. E entro nessas outras duas. E puxo. E agora, a gente vai continuar o mesmo passo, tá? Acrescentando duas em todas as lacunas. E passando sempre nessas quatro. Duas do meu lado direito. E duas aqui do meu lado esquerdo. Ok, meus lindos? E agora, já vou... Vou fazer toda a curva. Quando eu estiver voltando aqui, eu volto aqui com vocês novamente. Ok, meus lindos? Pronto. Cheguei aqui. Ó. Naquelas duas que eu falei que ia ficar faltando, certo? Cheguei aqui, eu pego mais duas. E vou entrar aqui, ó. Desse jeito. Ok? Agora, eu viro o meu trabalho aqui, ó. E vou passar nessas quatro aqui. Passei em duas e mais duas. E vou continuar o meu trabalho. Ok, meus amores? Acrescentando duas a cada ponto. Quando eu já estiver voltando daqui, eu já volto com vocês aqui. Pronto, meus lindos. Ficou assim. Certo? Agora, aqui, eu já coloquei uma pérola três, um cristal e uma três. Ok? E aqui, meus lindos, eu passei naquelas duas aqui, ó. Aquelas duas que eu coloquei para encher lacuna, passei nelas, coloquei as pérolas três e o cristal. Aqui, ó. Aqui, ó. E vou passar, ó. Conto aqui, ó. Coloquei aqui, conto uma, duas, três, quatro. Na quinta e sexta eu entro. Desse jeito. Novamente, uma três, um cristal e uma três. Opa. Ó. Aí, eu vou contar aqui, uma, duas, três, quatro. Aí, cinco e seis. Nas pérolas de 0,4 mm, eu entro novamente, ficando assim. Ok? Novamente, eu vou colocar aqui uma três. Um cristal de 8 mm e uma três. Certo? E eu conto aqui, uma, duas, três, quatro. Na quinta e sexta, que fica no topo, que são as duas que eu acrescentei. Aí, eu passo novamente. Ok? E eu vou fazer toda essa parte. Quando chegar bem aqui, eu volto com vocês. Ok, meus amores? Pronto. Novamente, eu coloquei uma três, um cristal e uma três. Passei no meu fio. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Conto aqui, uma, duas, três, quatro. Certo? Uma, duas, três, quatro. E entro aqui. Aqui, meus amores, eu vou passar em todas as pérolas quatro que tem aqui, que é pra mim alinhar o meu trabalho aqui, ó. Opa. Cheguei aqui. Eu não passo nesta aqui, nessa três. Eu já entro direto pro outro lado. Desse jeito. E paro aqui. Parei. Aí, eu já coloco novamente uma, três, um cristal e uma, três aqui na minha agulha. Ok? Passo pro meu fio. Aí, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. Acho que as duas que eu coloquei na lacuna, sempre eu vou tá passando nelas após, ok? Desse jeito, gente. Ok? Agora, quando eu chegar nessa parte aqui de volta, aí eu volto aqui com vocês. Ok? Pronto. Cheguei novamente aqui na virada. Ó. Coloquei o cristal, ou a pérola três, o cristal e a pérola três. Pronto. Novamente, meu fio tá saindo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu vou entrar aqui na cinco. Seis, sete. Ok? E aqui vai faltar, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui, eu já coloco novamente uma, três, um cristal e uma pérola três, ó. Desse jeito, uma pérola, é, um cristal e uma pérola três. Daqui, ó. Já novamente, uma, duas, três, quatro. E na quinta e sexta eu entro, ok? E assim, está ficando a nossa trama. Aí, eu vou terminar essa parte. Quando eu estiver voltando aqui pra fazer o nosso acabamento, eu volto aqui com vocês novamente. Pronto. Terminamos essa parte. Assim, ele já tá lindo, né, gente? Olha que coisa mais linda. Aí, eu tô aqui, ó. Nesta, eu vou entrar nessa quatro aqui e nessa três aqui, tá faltando, ok? Puxo meu fio. Coloquei aqui três pérolas de zero quatro, aliás, de zero três, perdão, uma de zero quatro e uma três. Totalizando cinco pérolinhos, ok? Vamos fazer aqui nossos biquinhos. É muito fácil, ok? Vamos deixar pra trás esse e vamos voltar aqui na pérola seis, quatro e puxo aqui. E vamos colocar novamente mais três, ó. Entro nessa três e entro nas duas de zero quatro e na três, ó. Uma, duas, três, em quatro pérolas eu passo. E puxo, formando o meu biquinho, ok? Finalmente, três pérolas de zero três, uma de zero quatro e uma de zero três, ok? Passo pro meu fio e deixo essa de zero três pra trás e volto aqui na zero quatro. Puxo pro meu fio e já pego novamente três pérolas de zero três MN, ó. E vamos entrar aqui novamente em quatro pérolas de zero três. Desse jeito. E assim eu vou fazer os biquinhos completos, tá? Toda desse jeito. Chegou aqui, eu vou passar por essas, né? Agora já tá tudo pronto. Já deixei o caminho todo pronto. Vou passar por essas, certo? Vou voltar e vou continuar o meu trabalho do mesmo jeito. Sempre fazendo esses biquinhos. Pronto, meus lindos. Ficou assim. Agora nós vamos pro próximo e último passo dessa trama. Ó, eu tava saindo nessa pérola. Passei na pérola três de baixo pra cima. Vou entrar no cristal. Entrei aqui no cristal, ó. Eu vou pegar a pérolinha de zero três e entrar de baixo pra cima. Isso é muito importante, viu? Aí você já pega uma pérola oito. Passa no seu fio. E aí entra aqui na última pérolinha aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Essa aqui. E passa no cristal. E passa na pérolinha três. Vai ficar assim. Aí eu já entro novamente no cristal. Cheguei no cristal, eu entro na pérolinha três de baixo pra cima. Opa, opa. Ó, desse jeito. Já pego uma pérola oito. Certo, meus lindos? E aí aqui, eu entro aqui do outro lado, de cima pra baixo. Desse jeito. E puxo. Pronto. Passo aqui no cristal oito. Entro aqui de baixo pra cima na pérola três. Puxo meu fio. E já pego a próxima pérola oito. E assim, meus lindos, eu vou fazer todo o resto da trama. Ok? Ó, eu entrei de cima pra baixo novamente. Ok? Vou passar toda a circunferência aqui, ó. Tá? Quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Cheguei aqui. Aqui eu não ponho nenhuma. E aqui também não. Certo? Eu só vou entrar nas pérolas de zero quatro. Passei aqui, ó. Passo nessa três aqui. E já passo pra cá pra poder colocar minha pérola a partir daqui. E assim, aqui também. Aqui eu não coloco nada. Só vou passar por essas pérolas. E aqui já ponho. Ok? Agora eu vou trazer pronta pra gente aplicar na correia. Ok? Pronto, meus amores. Ficou assim. Agora a gente vai aplicar. Vou dar só um espacinho da aplicação pra vocês que é super fácil, tá? Aí a gente vai aqui, ó. Já vê aqui aonde é que a gente vai aplicar a primeira pérola. Bem aqui, ó. Bem aqui na pontinha do Z da correia. E eu vou entrar aqui assim. Puxo o meu fio. Já faço um ponto bem pequenininho. Vindo aqui pra frente, ó. Pronto. E agora eu vou entrar nessa pérola aqui. Entrei nela. E já desço a minha correia aqui, ó. Fazer uma diagonalzinha pra frente. Puxo o meu fio. E agora eu vou fazer um ponto novamente pequeno. Ó, desse jeito. Porque agora a gente vai aplicar essa. Entrei nela aqui. Viro o meu trabalho. Eu vou descer aqui na correia. Desci aí em fio reto, ok? E puxo. Pronto. E agora eu vou subir num ponto bem pequeno. Aqui pra frente. Pronto. Pronto. E aqui eu vou entrar aqui na correia ainda. Ó, só na correia. Pra fazer um ponto pequeno com uma largura. Daqui pra essa tem um bom espaço, tá? Aí eu fiz do mesmo jeito, ó. Não segurei. Agora que eu vou aqui costurar ela. Vem em ponto pequeno. Subo a minha correia. E puxo. Entro aqui. E aqui. Agora aqui eu vou passar, ó. Fazendo aqui uma diagonal aqui pra frente, ó. Desse jeito. Vou puxar aqui. E vou subir fazendo uma diagonal também. Pra sair já bem próximo da outra pérola que eu vou aplicar, ó. Bem nela. Entro na próxima. Gente, não tem segredo. É só isso, certo? Sempre fazendo uma diagonal de uma pra outra, ó. E uma diagonal bem... Ó. Desse jeito. Você faz uma diagonal descendo a correia. E depois faz outra diagonal subindo a correia. E... Deixa eu entrar aqui. Pronto. E já vamos aplicar a próxima. Ok, meus amores? Agora eu vou... Eu vou acelerar. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Já com a trama na correia. Que essa trama aqui, gente, é só pra ensinar mesmo a umas seguidoras que pediram pra mim como fazer dos dois lados, ok? Eu nem vou deixar ela no chinelo. Eu vou aplicar e depois eu vou tirar, certo? Pronto, meus lindos. Ficou assim. Olha que jóia que ficou esse modelo, tá? Eu já tenho ele só essa parte aqui, tá? Só uma lateral. E aqui eu fiz a correia completa, tá? A pedido. Várias seguidoras me pediam pra mim fazer a correia completa. Tá ok? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa aí um like pra tá ajudando na relevância do canal. Comenta, compartilha com seus amigos pra tá ajudando no crescimento. E inscreva-se. Ao inscrever-se, já toca o sino aí pra você ser notificado de tudo que é lançado aqui no canal. Ok, meus amores. Queridos, então, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Eu rogo que vocês fiquem com Deus, tá? E que vocês sejam muito abençoados. Esse é meu desejo de coração. E agora, tchau, tchau. Fui.